Nesta fase, os futuros moradores do residencial Vila Paraíso estão assinando os contratos de aquisição dos imóveis. Na Secretaria de Planejamento, contemplados dos blocos A e B, com financiamento pelo Banco do Brasil, sendo por ordem alfabética. De A a letra I, assinaram o contrato nesta quinta-feira. Sexta, para nomes com iniciais de J a Z. Diego está noivo e o casamento vai chegar com a nova moradia. Estou ganhando dois presentes, meu casamento e minha casa própria. No ginásio da Volta Redonda, os 500 contemplados do bloco E formalizaram o compromisso com a Caixa Econômica Federal nesta quinta-feira. Eu já entrei chorando, porque a emoção é muito grande de você entrar dentro de um bem que é seu. E você diz, é meu, eu conquistei, é meu. Eu me sinto muito realizada, muito feliz. Essa eu posso dizer, é minha, é minha casa. Eu moro há 15 anos que moro numa casa alheia, que a dona chegou agora quase me expulsando da casa. Estou feliz, muito feliz. Já na sexta, dia 20, é para quem vai morar no Bloco F, também pela Caixa Econômica. Já na sexta, dia 20, é para quem vai morar no Bloco F, também por mim, é minha casa. Obrigado.